Trolux, tá da LED 14, 14 kg, tá aí, lavadora com uns oito meses, mais ou menos, de um novinho, tá nos casos de Bahia, tá aí o técnico já veio, já olhou, disse que ela tá em perfeitas condições, não tinha nada fora de lugar, tudo certo, mas isso aqui é normal. Então, Eduardo, eu tive uma Consul, a gente ficou com uma Consul aqui uns 5, 6 anos, não teve problema nenhum, aí desfiz da Consul, foi com a Electrolux, rapaz aí, até que esse aqui for normal, não sei mais do que é o normal, não. Se entregar, explodir, isso aqui é, agora, não compre essa porcaria. O que é isso, meu filho? tchau, tchau.